Vamos iniciar, então, clicando aqui em identificação, para nós conferirmos se a identificação está correta. Você pode clicar aqui ou, então, aqui à sua esquerda. Aqui ele vai perguntar se você, ou um dos declarantes aqui, é alguma doença grave, física ou mental. No caso aqui, não. Possui cônjuge? Sim. Ah, eu quero atualizar o cônjuge, porque esse você pode ter mudado, né, aí, de cônjuge. Você clica aqui em atualizar cônjuge. No meu caso, não. Vamos abaixar. E aqui, no caso, você vai colocar a natureza da ocupação onde você trabalha. No caso aqui, pode ser, por exemplo, microempreendedor individual, pode ser uma outra profissão que você tem aqui. A ocupação principal. No caso, você pode estar clicando aqui e escolhendo. No caso dessa declaração, vai ficar aqui em branco, porque microempreendedor individual não precisa preencher aqui a ocupação principal. Se você quiser também, você pode colocar o seu NIT aí, ou PIS PASEP, você que escolhe. No caso aqui, a gente vai deixar em branco. Acredito que não tem nenhum problema, não. Então, feito isso, vamos voltar aqui em cima. Aqui agora, vamos conferir o contato. Clicando aqui, aqui você vai responder se houve mudança dos contatos aí, o endereço, etc. No caso aqui, não. Vou marcar aqui, não. Ao selecionar essa opção, as informações do contato serão restauradas com as informações da base de dados. Confirme? Confirma. Então, deixa eu ler de novo aqui, para vocês verem entender. Houve mudança nas informações de contato? Então, não. Não houve. Então, vamos clicar aqui, que nós confirmamos. Então, todos os dados aqui embaixo, como o telefone, e-mail, etc. Vão permanecer os mesmos. Então, é só isso que aqui nós precisávamos identificar.